Raider, a resistência franca nos tratou com uma generosidade admirável, mas as provisões continuam a ser verdadeiras. A preocupação franca com o putrid é, francamente, quase tão alargante quanto os atacos frequentes no compound. Olha, não foi muito vantajoso ir para aquela parte não. Salvou, nem se salvou. Bom, acho que sou um, parece que sou um. Só botei o ritmo de pilotar também, não tem que se pare. Botei dois quilômetros do bagulho. Viajei dois quilômetros para pegar dois poções de um chute. Nem lembro como é que usa essa poção. Gar wichtig para pegar dois pêоры. Eu vou pegar um único vim, entendeu? Vou botar pelo mato, não sei se tem coisa boa Vou botar pelo mato Vou botar pelo mato Um pouco de soufflé, talvez E certamente podemos usar uma mão Preferável uma com uma arma Cheio de tiradas engraçadonas Um deles morreu, não lembro que morreu Acho que foi o cara do óculos Era um recruta Mato mesmo O cara deles morreu, não lembro O cara deles morreu O cara deles morre Eu não lembro Maravilhoso O túnelo está fechado Acho que vou ter que tomar uma detour Oh, eu tenho que descarar a bicicleta. Tchau, bebê. Eu te sinto. Eu te sinto de problemas. Caralho. Eu não caí. Vou subir. Valeu. 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 Tchau. Tchau. Pra cá. Cheia, vida cheia. Vida cheia, vida cheia. Vai vir não. Vai ter uma treta muito louca aqui pelo jeito. Tchau. 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 Ai... Ai... Alfa! Nossa, foi! Nossa, é foda esse jogo, esse jogo é assim, pesado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, cara, não sei nem onde eu estou indo, gente, estou indo só. Tchau, tchau! 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 Ah, nele. Foda-se. Dishmonde, vou seguir reto. Não vale super bem. Foda-se. Nossa, com certeza. Foda-se. 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 Vamos rir. Não, mas dá-lhe para dentro. É tão sacanagem. Namastê, meu frere. Você veio para ser preso e se tornou um com a natureza? O que? Eles vêm de estrelas para nos encontrar em contato com a Terra. É, tipo, outro set de alien invadidos que eu não sei. Não, não, não. Não, não, não. Não são invadidos. Olha, eu vou mostrar. Oh, não. Vamos, vamos nos celebrar a dawn da Aquaria. Vamos nos mudar de nós, para que possamos mudar de mundo. Vamos nos levar em seus divinos chariots e ensinamos o caminho da paz. Vamos nos levar em seus divinos. Vamos nos levar em seus divinos. Sim, sobre isso. Você pode querer tomar o seu apoio. Aplausos. Muitos. Hum. Caralho, maluco. Hum. Pior coisa que eu fiz, vergonha. Nossa, agora fudeu muito. Não tem tempo para eu fazer nada Vou ter que matar aqui não adianta Não tem tempo para eu fazer nada Não tem tempo para eu fazer nada Oh... Não tem tempo para eu fazer nada Caralho... A dor é foda de matar com essa bosta Tem que tomar essa bosta Um... Não, não, não. Cadê uma bala? 9 balas Filho liberto Namastê mon frere Namastê mon frere Oh não! Eu fiz um erro! Eles são invaders! Não, realmente? Eles são os inimigos astral-imperialistas! Que que é isso? O que é isso? Que 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 que é isso? Vamos lá. Caralho! O que você fica... não para? Caralho! 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 Vou dar um save aqui porque eu matei toda aquela quantidade de... É fácil não? Tchau helicóptero! Helicóptero monstro! Ah, eu vejo na sua aura que você é um amigo poderoso da Terra. Agora meu irmão, é hora de procurar sua base e trazer paz. Por destruir o opressor! Você deve ir lá para o sul, quando o eagle flui. Mas você não pode ir no chão como um hobbit. Você vai precisar de uma velha velha! Aqui! Pegue as leis para o meu harvester! Você é um terrível hippie! Você sabe disso? Bem, você tem que ir com o flow, meu frere! Tô com uma bugana! Oh, uau! Isso foi realmente sinistro. De qualquer forma, tchau hippie, cara! Feliz treinos, meu frere! Vamos ver o que essa coisa pode fazer! Eu né! Mais, 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 mais! Era muito bom! Será que ele leva todas as árvores? Será que leva, né? Eu sempre gostei de levar uma dessas sobre um monte de alienígenas? A A BASMI está errada Ê, a Tira, cara Caramba, eu vou passar por dentro de cima Meu Deus, quanto bicho! Caralho, quanto bicho ta dadinho Quanto bicho ta lá atrás de mim? Vou descer! Tô nem aí! Caguei hein! Tá louco, maluco! Caralho, maluco! Explodindo tudo! Tá louco, maluco! Tá louco, maluco! Tá louco! Tá louco! Tá louco, maluco!